Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Daqui a pouco o presidente Michel Temer anuncia o plano agrícola e pecuário 2018-2019, que inclui crédito para custeio, comercialização, inovação tecnológica e compra de máquinas e implementos agrícolas. O agronegócio é responsável por metade das exportações e por cerca de 20% de todos os bens e serviços produzidos no país. Você acompanha mais sobre o Plano Safra aqui na nossa programação. E para garantir a preservação do meio ambiente, o governo brasileiro tem investido em medidas concretas. Uma delas, anunciada nesta terça-feira, é a meta para redução de carbono pela queima de combustíveis. É uma chave para frear o aquecimento do planeta e também trazer oportunidades de investimentos no Brasil. Combustível mais eficiente e menos poluente. Este é o objetivo da meta anual da Política Nacional dos Biocombustíveis, o RenovaBio, que vai reduzir em 10% as emissões de carbono na matriz de combustíveis até 2028, minimizando a poluição e o aquecimento do planeta. O RenovaBio é a consolidação de uma política brasileira revolucionária em combustíveis, reafirma a posição de liderança do Brasil na política internacional de redução das emissões de gases do efeito estufa. O presidente Michel Temer destacou que as metas vão diminuir a dependência do país com relação ao petróleo. Vamos reduzir, estou repetindo, de 11,5% para 7% a nossa dependência externa de combustíveis. O Brasil estará menos exposto, e esta frase é importante, à variação internacional do preço do petróleo e às flutuações cambiais. As metas também trazem vantagens econômicas para o Brasil, com estímulo à produção de combustíveis como o etanol. A expectativa é de investimentos da ordem de R$ 1,4 trilhão na área de biocombustíveis. E estas metas, vou dizer o óbvio, mas são estímulo à produção de combustíveis mais eficientes e sustentáveis. Ganha o consumidor com preços mais baixos, como aqui ficou demonstrado, e maior também poder de escolha. Naturalmente ganha toda a sociedade, especialmente com mais segurança energética. Tudo isso com total respeito ao meio ambiente. O ministro de Minas e Energia destacou que o Renovabil é uma medida que visa um futuro melhor, com mais qualidade de vida. São medidas que não terão refeito amanhã, mas que nos próximos 10 anos, a cada ano, nós vamos ter resultados com o testemunho do compromisso do Brasil de garantir a seus filhos e a seus irmãos no mundo uma qualidade de vida melhor do que a que nós vivemos hoje. Além de avançar nas metas de redução de gás carbônico, compromisso do Brasil assinado na Convenção de Paris, o governo federal fez outros anúncios concretos pela preservação do meio ambiente. Serão criadas duas novas áreas de preservação. A reserva extrativista do baixo rio branco Jaué Peri, na floresta amazônica, e um refúgio de vidas silvestres para Arara Azul, no estado da Bahia. A Agência Nacional do Petróleo vai fazer uma consulta pública sobre os reajustes dos preços dos combustíveis. As contribuições podem ser feitas entre 11 de junho e 2 de julho. Essa chamada pública é aberta a órgãos e entidades dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a todo o mercado petrolífero, aos consumidores, a segmentos técnicos e também ao público interessado no tema. As sugestões vão servir para a regulação do mercado e proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço e oferta dos produtos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.